É que morre, gente, isso é muito fácil. Vai falar a volta de quatro lá, não. Pra mim, pra mim lá, show. Nossa, que bala! Põe a cara, o imbecil. Acertei! Ah... Gosta, moço. Eu não gosto, eu só achei que era bom, eu fiquei feliz. Aí eu matei o moço aqui que eu vivi aí dele, mano. Foi uma só. Aqui, atrás de você, atrás de você. Da onde você veio? Sai do bancho de cima, hein. Tem, tem, tem uma moita vindo. Opa! Esse aqui tá morto. Deitei um, deitei um. Valeu pelo sub, meu querido, é nóis. Ó, tiro do S, Vajifinha. Deitei um cara aqui, vou achar aquela dupla ali, no L. Dupla morta. Caralho, o Vajif tem um bagulho de coelho só porque eu quero jogar de coelho. Vajif, tira aí, troca aí, mano. Vou tirar, vou tirar então, vai. Desculpa, desculpa. Sério, eu fui tão humilde agora. Pronto, troquei, troquei. Vambora. Só porque eu queria o rosa. Então joga de branco, vai, mano. Agora eu vou de rosa só porque tô aqui sendo invejoso aí. Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. Ah... Vem aí, Vajif. Essa era uma boa estratégia. Ai, você tá no meio... Eu não vou te ensinar nada porque você já sabe mais que eu, Lipão. Para de ser... É que o... A gente disse que não fui, né? Ai... Morrer agora. Como é que é esse esquema de colocar... Colocar a... Ai... Vai pra difícil. Vai pra difícil. Vamos lá, vamos lá, vou cair. Vamos lá, cara. Parado, velho. Tirou um mortal e matou. É o que é o mais fácil, Lipão. É o que é o mais fácil, Lipão. É o que é o mais fácil. Ai, você gosta de travar os outros, né? Atrás... Ai... Deitei um. Vai, barro, barro, barro. Uma arma, por favor. Não quero nada. Ah, tá maluco, pô. Tá maluco, pô. Só o que... Mira ele aqui do meu lado, ó. Ai, ele também deu 78 de dano. Tanto mundo morreu, velho. Caralho, mano. Deu 78 de dano nele. Aquela arma ali, é... Ah, tá explodindo tudo mesmo com as crianças, óbvio. Vira de costas, perfeito. Ó, tem dois. Nossa, é um idiota mesmo, né? Ah, que susto, mané. Que susto. Ele tava o quê? Com um de vida? Eu assustei muito, eu assustei muito. Pera aí, eu acabei com todo mundo já? Zerou a cidade? Zerou, zerou. Então eu vou quitar. Então você é humilde. É humilde, caralho. Olha o chat. Olha o chat. Humilde, humilde demais. Ali em cima da casa, em cima da casa. Matei aqui. Tem mais um, tem mais um. Tá saindo, tá na moita, tá na moita. Tá na moita. Tá tudo morto ali de novo. Ele? Tem o cara na tua frente, sério. Tem que ver? Tá. O Leste e o Souza. Daqui, mano. Aí, aí eu não quero saber... Passa, com som. Vou ligar uma... Eu bote o menino ali, mano. Aí, com você, Paty. Nossa, ele vai me matar, mano. Tá vindo aqui. Ali, palco, não tem cena de olhar. Dereia, mano. Não tem cena de nada. Porra, tu não tem... Quero, tu não tem... Tô vindo para... Aqui, aqui, ó. Meu Deus, o outro não morre não. Vaza, vaza, vaza. Nossa, velho, tinha três pessoas, mano. Eita. Vai, Pati, vai, Pati. Cala duas horas. Nossa, é pro player, mano. Pro player, mano. A duas comendo. Caralho, caralho. Mais uma, pra finalizar, pra finalizar. Boa. Para o cara de cima, cara de cima. Ali, paradinho. E aí, limpo, torres tortas ou quito? O que vocês querem? Vocês dão uma calma aí. Com a humildade. O que? Eu? Nossa, isso é no scope. Vai fechar, hein. Com esse ping no 80 aí. Não conseguiram me abandonar até hoje. Acho que vai te abandonar. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui na escada, Drizzy. Tá na escada, Drizzy. Tentei dois aqui. Ô. Queria falar não, mas a Pati é mais difícil de acertar, velho. Ué, ele é imprevisível, mano. Olha, ele é imprevisível, velho. Caralho, ele não leva tiro, velho. Isso aí é o PS4, mano. Isso aí é o PS4, velho. A verdade é que o cara é imprevisível, Soft. Aí, matei, matei. Olha, 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 acabou de sair, ó. Tem cara no L, tem cara no L, tem cara no L. Nossa, ele parou com o Pati. What? Com parada, não entendi, não. Nossa. Nossa. Nossa senhora. Tá morto. Tá morto. Esse aqui tá no chão. O outro tá tirando o ouve-me. Tá tirando o ouve-me. Ah, cuzão. Eita. Tá morto, hein? Ligar, amor. Que isso? Eu tô apanhando aqui, socorro! Pegaram picpareiras, picareta. Ah, imbecil. Que fodeu. Tô apanhando aí, Pati. E aí, Berto, tem um cara colado em mim aqui, mano. Deitei um e vou sair correndo. Olha a mulher que tem ali no meio do mato. Um pônei. Um pônei. Tava indo aqui no silêncio, mano. Vai, Sroft. Eu te mando de rock. A gente vai lá roubar, Sroft. Vem, Sroft. Ah, os caras são muito desumildes, mano. Na moral. O cara, o que ele da puta pegou o jump só pra chegar lá. Pô, o Pati foi muito burro, velho. Não! Porra, não! 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 Não, 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 não! Não! Que loucura. Pera aí, Pati. Você é louco, tio. Tô chegando também. Tô chegando. Falou, Pati. Tá com alguém já aqui, velho. Que isso. Eles atacaram a gente. Só pegar na skill, ó. É, lógico. Quero o frag também, porra. Se eu falar onde tem, vocês matando, eu tô chegando perto. Meu Deus, tá aqui na frente. Tô chegando. Caiu. Caiu. Morreu o primeiro. Só dá. Só dá que tá meado. Morreu. Eita. Já foi também? Meu Deus, o cara dando muito dano. Ah! Não dá, mano. Não dá pra usar isso aqui, não. Na moral. O que, como não? Dá pra usar o que? A bolha de pulso? É. Você tem que jogar ele nas suas costas. Se você jogar ele no seu pé, você pode desistir da vida que você tá morto. Porra, não sabia. Odrís, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vai, tudo pra onde tem legal que eu tô aqui. Vai, filhão! Ô, louco. Você vai morrer. O cara, o cara, que isso, mano? Aí pediu. Caiu, caiu. 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 É dois, é dois. Olha lá. É dois. Vai atrás do loot. Um caiu. Outro não. Outro morreu não. Mariana, malandrinho. Agora ele pulou. Mete a dancinha, mete a dancinha. Olha o ritual, mano. Não tem necessidade, isso. Caralho, tem cara aqui. Tem outra da mãe, velho. Tem outro. Deitou também. Tem mais um, tem mais um vindo. Ai, Rekwishin. Correu. Tô vendo, tem um correndo pela esquerda. Deitou da esquerda. Esse aqui tá morto. DHS, boa. Esse aqui tá no choque. Ele vai ter que vir. Matou? Matou, né? Não, do choque eu não veio, não. Olha, olha, olha. Pegue esse negócio. Caralho, o maluco é brabo. Ah, eu ia pegar esse kit full também. Nossa, tá muito forte, mano. Muito forte. Dá pra pegar esse short. Puta, apesar quanto loot. Bom, sniper dourada. Ah, sério, não, mano? Porra, que cuzão. Nice. Pula, 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 pula. Ah, ele veio. Os caras vai no vídeo falar FAL24, mano. Ah, não, mano. Matei um aqui. Já viu alguém virar se pensar em... Eu tomo, não me espere. Nesse jogo? Se liga. Ah, não, mano. Mano, eu tomei dano na queda, na moral. Tudo burrice. Pior que eu tô com 40 de vida, mano. Tô fodido aqui por causa daquela bombeta. Eu tenho uma bandagem aqui, particularmente. Tem uma bandagem aí, humilde? Dropa aí, dropa aí, dropa aí. A bandagem também. Eu tentei ver a trollagem ali, hein. Tá aí, mano. Tá morto. Bora. Oh, louco. Olha os caras ali. Olha que esbacinam. Cadê os caras? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Aqui é um shield. Um caiu já. Nossa, os malucos começaram a levar tiro. Nem tentaram tretar. Ué, mano. Entendi a pé ou assim, mano. Acertei. Onde, 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 onde? Lá no Aldo Morro, no SE. Nossa. Olô, olô. Nossa, velho. Nossa Senhora, velho. Meu Deus. Ainda bem que o Patti salvou, porque eu pinei ali. Tornou o meu novo hobby, velho. É mó satisfatório eu ir lá no... Faz um vídeo de uma hora que eu live pra comer tudo. Vou pegar mil milhões de views. Mano, é muito satisfatório, velho. Agora toda hora eu tô indo lá na... Nossa. Eu acho que eu e o Soft vamos limpar a cidade e vamos ser humildes, né, não, Soft? Ah, não. Falta viva ainda, caralho. Tem um médico que estiver fora, Falta viva. Ah, por mim eu sou humilde. Eu falei, vamos ser humilde. Falta viva, vamos continuar. Ó, o cara lá, 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 o cara lá. Errei. Errei. Ah, mano, não é possível isso, velho. Ah, mano, não é... Meu Deus, que parada aquela, Patti. Vamos lá. Ah, agora eu acertei, pô. Pelo menos um, mano. Ah, agora... Agora é a hora, então, de ir lá. Mano, dá não. Os caras aqui estão brabos. Caralho, tem recurso. Nossa, só fiz cagada, na moral. É que, Cláudio, eu sou a distração só pro Fausto chegar lá e comer todo mundo. Quem é humilde joga em time, caralho. É, né, Patti? O pressão e eu inchei. Pô, eu tô sozinho, seus cus. Eu tô com dois squads. Desgraçado! Ah, meu Deus, não. Ó, o Bati vivindo, esbalado. Oh, 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 ok. Ah, eu não morro. Ah, eu não morro. Ah, eu morri. Ah, eu não morro. Obrigado.